Música Conselheiro João Carlos Boa noite a todos, meu nome é João Carlos, eu sou geólogo e ligo, represento na Câmara de Mineração do Sindicato de Geólogos da Comunidade de Gerais E tenho ao longo e ao prazer de estar aqui presente junto a vocês, nessa cantente reunião, uma mobilização da Itabira toda Restou um pouco para eu falar, a dar um cinturado e já abrir o jogo todo Resta a mim então fazer um apelo a vocês, representantes da Vale, alguns dos quais eu conheço, convivi quando ainda é estudante De hoje eu vim visitar Itabira, no sentido de aproximar a comunidade itabirana Ouvir os anseios mais do que já foi posto hoje, fazer a comissão como o Borato falou Para que? Para que quando chegar o processo da FEAM, os nossos técnicos da FEAM possam analisar criteriosamente a realidade, não a mentira Para que a gente possa ter a tranquilidade de votar a licença ou não em base, em critério e na realidade Só isso, obrigado E o último conselheiro escrito, Emanuel Martins, Senhor Espelho Boa noite a todos Eu também sou membro da Câmara de Mineração Estão aqui o Sebastião, o Falcás, o Borato E realmente eu me sinto surpreso, eu acho que esquecer de convidar o pessoal que é pró-Vale Eu confesso que não vi nenhum depoimento em favor da Vale Embora talvez Embora talvez eu ressalva a dona Maria de Lourdes, que disse que a Vale faz muita coisa boa Mas infelizmente ninguém lembrou o que ela fez Nesses 56 anos que ela atuou aqui em Itapira Eu acredito que tenha feito também, mas ninguém lembrou E por isso, embora o padre José Cláudio não queira que a gente nomeie um vilão Hoje infelizmente a vilã está nomeada E eu acredito que também nós não podemos mostrar os papéis Nós, que somos técnicos principalmente Devemos saber Definir bem os papéis da empresa e do poder público Nós sabemos hoje que o Estado tem que ser retirado cada vez mais do setor produtivo Está aí a privatização para mostrar isso Então não cabe ao setor produtivo construir escolas, hospitais, UTIs, etc Isso é papel do governo, do Estado O setor produtivo tem que produzir E produzir bem Porque a competição é cada vez maior E é internacional no caso específico do minério de ferro Está aí a Austrália para provar isso Muito mais perto do mercado consumidor Bom, por outro lado Se nós somos contra Essa barganha de querer que a empresa faça isso, faça aquilo Nós sabemos muito bem Que a empresa não pode poluir Isso É uma questão hoje Do principal papel Dos envolvimentos sustentáveis Quem produz hoje mineração Quem faz mineração hoje Pode fazer como se fazia antes Então, para isso está aí a FEAM Com os texos fiscalizando sistematicamente as empresas Para que elas lavrem De acordo com aquele plano Que foi aprovado pela FEAM Então, a Vale Ainda tem 20 anos pela frente Ela tem um passivo enorme Sabemos disso E ela está tentando sim Inclusive nós, da Câmara, visitamos a Vale Vimos o que ela tem feito E justiça seja feita Embora são muitas áreas ainda para ser recuperadas Muito já foi feito Em termos de recuperação É claro que a população diretamente Que mora aqui Que está em contato direto Com essa degradação É como se fosse uma casa em reforma Está sempre aquela poeira Aquele problema sério Que, como diz o O O O gerente lá da MPR Não se pode fazer um omelete sem quebrar os rogos A mineração é isso mesmo Então, nós sabemos Que muita coisa precisa ser feita Mas, por outro lado A comunidade Ela deve exigir sim Na parte ambiental E Alguma compensação Que pode ser Posteriormente Que pode ser negociada Para que melhore as condições de vida Na parte ambiental Eu confesso que Esperava alguém Falar alguma coisa Em defesa da Vale Nem mesmo o empregado da Vale Falou a respeito dela Com a indetesa dela E Eu acredito que o senhor Benjamim Então Deverá Reventar essa situação Muito obrigado Passamos para a sexta parte Que é a manifestação dos parlamentares Os sete vereadores inscritos Pela ordem Vereador Cássio Duarte Guerra Logo a seguir Vereador Hélio de Assis Vira Até cinco minutos, por favor Agora meu tempo Gente, boa noite Eu sou o Cássio Duarte Guerra Sou contador, advogado Sou vereador por Itabira Pelo terceiro mandato Candidatei a prefeito em 1992 Perdi Mas Nós viemos aqui Para dizer Viu, Padre Cláudio Queria ver Eu dizer, Padre Cláudio Até nos Penediciarmos Confessarmos Que diversas vezes Nós somos omissos Diveras E acreditamos Que um futuro melhor Poderia vir Com a Vale do Rio Doce Toda vez que a gente Cutucava a Vale do Rio Doce Aparecia um anjo Salvador Olha aqui Que nós vamos resolver Seu problema ali Nós vamos resolver Os problemas da comunidade Aqui A qual lá E assim nós estamos acreditando Eu quiser até lembrar Aqui diversas vezes Dos compromissos Houve uma certa ocasião Que nós partimos Para a Assembleia Legislativa Fazendo algumas reclamações Em torno de Itabira Na época eu era Presidente da Câmara E quando eu voltei Assustei com os vereadores O prefeito Todo mundo lá no Areião E havia lá um gringo Um engenheiro Um dono de uma empresa Em Guslar Oferecendo uma fábrica de jipe Ele não sabia falar o português Ele não sabia a língua Daquilo pessoal E aquilo que foi apresentado Pelo Dequeche na época Ficou como um sonho Para Itabira Assim sabe Padre Cláudio Nós vivemos de sonho Quando todo mundo acreditava Que se falasse alguma coisa Sobre a relação Da Vale do Rio Doce Que o filho dele Ia perder o emprego Que o irmão Ia perder o emprego Que alguém da família dele Ia ser prejudicado Porque a gente se sentia ameaçado Agora não A desgraça une a gente Nós estamos aqui Unidos Em nome de Itabira Estamos aqui unidos Em nome de Itabira Sem cor partidária Estamos aqui unidos Para dizer Que se for preciso parar A Vale do Rio Doce Nós até queremos parar A Vale do Rio Doce Nós iremos dizer Para que essa licença Seja negada Até que se haja Um compromisso sério Para o muito Que a Vale do Rio Doce Tirou de Itabira Muito obrigado Érdia Cisveira Érdia Cisveira Érdia Cisveira Érdia Cisveira Sou vereador Segundo mandato É Sou fazendeiro E Venho aqui É mostrar Desses anos Que eu sou Vereador O que a Vale do Rio Doce Apresentou É Itabira Mas primeiro Eu quero agradecer Esse grande presente Que a FEIAN Está nos dando hoje Que é a primeira vez Que a comunidade Itabira Consegue falar Com a Vale do Rio Doce Representada diretamente Nós ainda Nesses cinco anos Que somos vereadores Não conseguimos A conversar De forma leal E de forma Até competitiva Quando Houve No governo passado Um projeto De tratamento De esgoto Onde a Vale do Rio Doce Também estava Correndo até Do seu ISO 14.000 Que é o que ela Está fazendo agora Nós votamos contra Porque enxergamos Que realmente Mais uma vez A comunidade Estava sendo usada No entanto A Vale Através do seu lobby Foi a Belo Horizonte No estado de Minas E colocou lá Uma Mensagem Ou um artigo Dizendo A Orquídea Desrespeitada Aonde meu nome Levava Dizendo Que eu estava Desrespeitando As Orquídeas De Itabira Mas Por felicidade A minha consciência Estava respeitando Do Itabirano A minha consciência Daquele eleitor Que votou em mim Que confiou No seu voto Estava sagrado E defendido Porque a Vale do Rio Doce Toda a vida Eu fiz um estudo Quando eu fui em Carajás São Luís do Maranhão E Vitória Enquanto eles estavam Mostrando uma coisa Eu estava estudando outra E pude observar Que em Carajás São Luís do Maranhão E Vitória Eles fizeram Alguma coisa Às compressões Políticas E do meio ambiente Em Itabira Eu posso dizer Temerosamente Um artigo E um provérbio De um grande poeta Que disse Se você Não está satisfeito Com o que está recebendo Verifique-se O que está emitindo E é meu medo Da comunidade De Itabira Porque nós recebemos Da Vale do Rio Doce Aquilo que ela No seu direto Se propõe É uma empresa Que tem que gerar lucros E ela trabalha Em cima dos seus lucros O resto Não interessa Seria bom Para a Vale do Rio Doce Que Itabira E o Itabirano Mudassem Para Santa Maria Para ela colocar Os seus rejeitos Na Avenida João Pinheiro No bairro do Pará E minerar-se Tranquilamente O Itabirano É uma pedra No sapato Da Vale do Rio Doce Que ela não tem Interesse nenhum Em progresso Da nossa cidade Porque todos sabem Que a empresa Não tem alma E nem sangue Ela trabalha Em cima de lucros E volto a agradecer Este momento E espero A agressividade A agressividade Maior Da própria comunidade Aonde Se não houver Uma mudança E uma responsabilidade Desse órgão A comunidade Itabirana Tomará Precauções Inadequadas Para um ambiente Saudável Das famílias Itabiranas Muito obrigado Pela ordem Vereadores Ronaldo Lange E Roberto Ferreira Chaves Boa noite a todos Eu sou o vereador Primeiro Mandato Presidente Da Câmara Municipal De Itabira Houve aqui Várias denúncias Da comunidade E muitas denúncias Todas elas Acertadas Eu queria lembrar A questão do Parque Do Itabiru Sul Que foi passado Aqui em vídeo A questão da piscicultura Que hoje não acontece O rejeito Que está sonhando O lago Eu tenho informação Extraoficial Que em breve A Vale está Alteando essa represa Para receber mais rejeitos Então são vários pontos Que acontecem Que realmente São mostrados E não Na realidade Não acontece A questão do Itabiru Sul Ele não é registrado No IEF Onde Itabira Não recebe O ICMS Ecológico Não registrou Porque realmente Ele não É um parque Ecológico completo Então são várias coisas Que acontecem Que realmente Tem que ser revista Revistas Para que a Vale Tenha realmente A licença Eu quero lembrar Que a Feão E o Copan Sempre esteve presente De Itabira E após essa licença Que não nos abandone Esteja sempre presente Conosco Como disse Maria Dals A pessoa que está sempre Aqui também Itabira Participando conosco Que esteja sempre Conosco aqui Defendendo as causas Ambientais E sociais De Itabira Muito obrigado Boa noite a todos Meu nome A lei de uso comum Do povo E promover Com a comunidade Com o poder público Municipal E muito menos Com as instituições Eminentemente ligadas A preservação Do meio ambiente A prefeitura nunca Fora de fato Efetivamente acionada Para se discutir Os problemas emergentes Nosso município O poder legislativo Sempre fora ignorado E muitas das vezes Por que não dizer Debochado Na gestão passada Em algumas das vezes Quando cobravamos Ações da Vale do Rodoce Para que pudesse Solucionar os problemas Da nossa sociedade Lá muitas das vezes Éramos chamados De radicais Mas hoje Estou feliz Feliz Por aqui estar Com ouvindo Depoimentos E sentimento De todos os itabiranos E de suas instituições Colocando às claras O autoritarismo Arrogança Impetulância Da Vale do Rodoce Um tratamento Arbitrário Um tratamento Irresponsável Que sempre tivera Com cidadão Itabirano Senhores dirigentes Da Vale do Rodoce Senhores conseguem Poluir o nosso ar Conseguiram Poluir as nossas casas Mas pelo amor de Deus Não queiram poluir A nossa memória E a nossa consciência Vereadores Ademar Mendes Gilberto Antônio E José Parcido Guerra Ademar Sra. Ademar Ademar Senhoras e senhores Ilustres conselheiros Distinta a mesa Eu sou vereador pelo município de Itabira No exercício do meu segundo mandato Portado no sexto ano de legislativo Interrompido em quatro anos de um mandato de vice-prefeito Eu quero dizer, antes de me manifestar Que eu moro em Itabira há 24 anos E aqui exerço a clínica médica, clínica geral Durante esses 24 anos E que na época que esses estudos Estavam sendo feitos no governo passado Eu tive a oportunidade de conversar muito com o doutor Gustavo E eu não estou aqui querendo endossar o trabalho dele E nem fazer nenhum testemunho de ordem científica Mas eu quero dar um depoimento Como clínico geral Para os senhores conselheiros do COPRAN E para toda a comunidade Itabira Realmente é assustador É assustadora a incidência de moléstias Do trato respiratório superior em Itabira São 24 anos de medicina Já exerci medicina em outros municípios Até porque estudei seis anos Miletei no estado de São Paulo Na região de Cubatão Em Santos E trabalhei em pronto-socorro Durante um ano em Santos No estado de São Paulo E a incidência lá Não é maior do que a de Itabira E olha que a Cubatão É considerada Das mais terríveis Cidades Dos mais terríveis municípios No que se refere ao agravo Da saúde Da população Causado pela poluição industrial Eu gostaria de fazer essa reflexão Porque No relatório que a Vale do Rio Doce Apresentou ao FEAM Que lá está tramitando A cerca De dois anos De um ano e meio Ela É totalmente omissa Na questão da saúde Do povo de Itabira Ela se resumiu Na página 122 A meia página E mais dois diagramas Dizendo sobre a mortalidade Infantil Itabira Que nós sabemos Que tem melhorando Muito Graças principalmente Aos esforços Dos governos municipais Como É um índice Bom Relativamente bom Ela se ateve A mostrar A mortalidade infantil Nos últimos anos No município de Itabira Como que se mortalidade infantil Tivesse alguma coisa Que pudesse Garantir Perante a uma câmara Tão sábia Como A do Copa E a este E a igreja E a igreja tribunal Que vai ser o juiz Desse licenciamento ambiental Que a mortalidade infantil É um bom índice Para mostrar Que a Vale Realmente Atua Na questão ambiental E que o meu Que o meu ambiente Está abriu É tão bom Que a mortalidade infantil Aqui está dentro Da razoabilidade Confrontado com O nordeste O norte Do nosso país Então Senhores Eu que estou dizendo Isso Porque Eu não vou fazer Nenhuma denúncia Vou simplesmente Repassar Para a câmara Para o Copan Para a FEM Alguns inquéritos Civis Todos numerados Inclusive Um deles Por desmatamento No chamado Parque Ecológico Do Itabira Sul E no Rio de Peixe Que a Vale Se Vangloria De dizer Que tem Um parque ecológico Completo Em Itabira Na verdade Não tem Parque ecológico Coisa nenhuma Que nós temos lá hoje É um depósito De rejeito Do minério de ferro Psicultura Outros projetos Completamente Abandonados Em fase De Abandono De total Desatenção Por parte da empresa O vídeo ali Nós vimos Crianças Indo ao Parque Ecológico Do Itabira Sul Eu pergunto Que dia E que ano Que foram Essas visitas Porque a imagem A imagem Ela tem dia Tem hora Mas a fala Também tem dia Tem hora Então Senhores conselheiros O que essas pessoas Simples da comunidade Itabira Vieram aqui De viva a voz Para proclamar Elas não vieram aqui Para mendigar da Vale Nem para conclamar Uma ação piedosa Da Vale do Rio Doce Elas vieram aqui Como cidadãs As mais humildes Para exigir Os seus direitos De cidadão brasileiro De cidadão mineiro E de cidadão itandeiro Eu vou passar Este documento E mais um alto De infração Para mostrar E para reforçar O descompromisso A desatenção E a desconsideração Aqui ilustrada Pelo Arnaldo Presidente do Podema Que diz Que o Podema Não fora Em nada Comunicado Sobre O andamento Dessa tramitação Desse processo Lá no FIAR Não foi só o Podema Senhor Presidente da Mesa Senhores Conselheiros Eu como membro Sexto ano Que sou membro Da comissão De meio ambiente Da Câmara Municipal Sexto ano Nunca fui procurado Pela Vale Nem como presidente Nem como relator E não tenho conhecimento A não ser quando era De interesse da empresa Quando quis enfiar Água lá abaixo Do povo de Itabira Individando as custas Do município Fazer uma Ete Em busca Do ISO 14000 A não ser Neste momento A Vale Nunca mandou Seus técnicos Para a Câmara Municipal Itabira A não ser Para ir lá Fazer lobby Para tentar Empurrar A gola abaixo Um projeto De Etienne Que nada tinha a ver Com as prioridades Maiores do povo De Itabira E aqui foi dito Pelo atual Pelo atual presidente Da Câmara Foi reforçado Pelo presidente Que deixou recentemente O cargo Que a Vale Para com a Câmara Municipal De Itabira Para com o próprio Codemo Enfim Para com toda a sociedade Itabira Tem se mantido Pelo menos Enquanto o estatal Que ela foi Ela tem se mantido Numa posição De dona da verdade Numa posição De total desrespeito A inteligência E a representação Do povo de Itabira Então Eu vou encerrar Eu gostaria De passar Esses documentos Este documento Aqui é datado Do dia 30 De janeiro Um auto De embargo A um desmatamento De 5 hectares Há 13 dias atrás Ocorrido Próximo A Lagoa Do Pontal Informações Extraoficiais Me dão conta Que são de 10 A 15 hectares E não 5 Como consta Aqui no laudo Mas que A Vale foi autuada Por não ter A concessão Ao devido licenciamento Para tal prática Isso há 13 dias Da audiência pública Isso para reforçar Senhores membros Do FIAM Do COPA Isso para reforçar O total descaso Porque Itabira Foi sempre tratada Há 13 dias De uma audiência pública E há 13 dias Do sancionamento Que convém lembrar Hoje foi sancionada Pelo Presidente da República A nova legislação ambiental Aprovada No Congresso Nacional E ela vai vigorar Daqui a 45 dias Esperamos Esperamos Que agora Como Empresa privada A Vale do Rio Doce Dê mais atenção Ao povo de Itabira E respeite A cidadania Da terra de Carlos Do Monte Andrade Muito obrigado Vereador Gilberto Antônio Magalhães Senhoras e senhores Boa noite Senhores Senhores Do FIAM Conselheiros do COPA Com certeza Os técnicos do FIAM A partir de hoje Terão muito mais trabalho Mas Eu gostaria de acrescentar Um ponto a mais ainda Naquilo que eles têm que fiscalizar E que vão A partir De hoje Com certeza Dar mais atenção Uma das áreas De atuação Da empresa Ficou esquecida Durante os relatórios Que foram aqui mostrados São as áreas Referentes Às estradas de ferro Que cortam a cidade E nesse aspecto Também nós encontramos Em vários pontos Da cidade Sérios problemas Que podemos dizer Ambientais Em muitas partes Da estrada de ferro Nós encontramos Mato crescendo E nesses locais É claro Que são depósitos De animais Peçonhentos Há relatos Em várias partes Que cobras Invadem Residências E Como a estrada Percorre Grande parte De bairros Da cidade Em certas áreas Ainda detectamos Lixo amontoado Entulhos E até obra Da Vale do Rio Doce Inacabada Com esgoto A céu aberto Como podemos Exemplificar Entre os bairros Caminho Novo Areão E bairro Amazonas Onde foi construída Um túnel Chamado Túnel Bala E que coletaria Rede pluvial E esgotos E a empreiteira Da Vale Que lá fez Deixou uma parte Da obra Inacabada Então Ao longo Desses trechos Onde mato Cresce Em túnel É depositado Lixo E até esgoto A céu aberto Gostaríamos De contar Também Com a atenção Dos técnicos Da FEAM Para essa área De atuação Da Vale do Rio Doce Que corta Toda a cidade E com relação Ao monitoramento Do ar Eu também Queria fazer Uma consideração Que Itabira Nesse aspecto Está privilegiada Com o monitoramento Do ar Porque nada mais Nada menos Que 85 mil Habitantes São A olho nu Monitores Da nossa Situação Ambiental Esses Nossos Habitantes Sentem Na pele Nos olhos No aparelho Respiratório Enfim Nos pulmões Todo pó Que desce Sobre a nossa Cidade Eu Com certeza Posso dizer Que Não há Método Melhor Para avaliar A suspensão De partículas Na cidade Do que os próprios Habitantes Que aqui Vivem Por enquanto É só isso Boa noite Obrigado Vereador José Aparecido Guerra Boa noite A todos Aqui presentes Nós temos Até que em primeiro lugar Agradecer a Deus Por esta oportunidade Que nos dá Hoje de estar presente A esta reunião Tão importante Num momento crucial Para o nosso município Porque hoje Já foi citado aqui Quase todos os problemas Que nós sofremos Com a exploração Do nosso minério Mas nós queremos voltar Às vezes repetir A questão Da poluição Dos nossos mananciais Como já foi dito aqui Pelo nosso Representante aqui do SAI Seus José Domingos Quando nós temos O manancial Do Rio de Peixe Que é poluído Com certeza Pela usina De tratamento De minério Da Vila Conceição Temos o manancial Da lagoa do Pontal Poluído Pela usina De tratamento De minério Do Cauê Temos ali O Cambucal Também poluído Com a O assoramento Do minério Que fica Vamos dizer Compactado Ao longo Daquele córrego Que Passa No bairro João XXIII Apesar De ter feito As lagoas De contenção No Cambucal E no Periquito Mas às vezes Aquilo Transborda E acaba Assorando Esse Esse córrego Que hoje Como já foi dito Por essa Por uma Senhora aqui Que não tem mais peixe Não tem mais nada Só tem mesmo Minério Teve uma época Inclusive Que teve até que Desaterrar Porque estava Tomando conta Das ruas Hoje Foi construído Um canal Que certamente Se continuar Da forma Que está Ele também Vai O minério Vai sedimentando E não vai dando vazão E nós vamos ter ali Também Problemas De Enchete Essa coisa toda Lá Na Avenida Machado de Assis E ainda Não poderíamos Esquecer De consequências Que já Sofremos Também Com os Mutilados Aquelas Pessoas Que Foram Acidentados Por pedras Decorrentes De explosão Casas Hoje Que são Trincadas Se quiserem Confirmar Basta Ficar Aqui nesse Prédio Aqui do Abílio Aqui perto da saúde Quando tem um Detorna Um fogo Aquele prédio Balança No Carpeste Por exemplo Na Vila Paciência E assim Em quase toda Assim As ruas A próxima A mina Isso vem acontecendo E eu acho Que isso é uma poluição Isso é um problema Que nós temos No nosso município E que precisamos Que seja Olhado Com muito carinho Com muita atenção Para que nós Não Tivéssemos Assim A tranquilidade De viver Nessa cidade Nós Fomos Anteriormente Como foi citado Pelo vereador É Contrário Que a Vale Prestasse O dinheiro Para a Prefeitura Quando nós Sabíamos Que tinha Conseguido Esse empréstimo Através do BIRD Com um prazo De carência E nós iríamos Receber Inclusive Sem carência Tinha carência Para a Vale Para a Gala Mas o município Não tinha E era para fazer Uma ETE Que não tínhamos Ainda O esgoto Até essa ETE Como que nós Iamos fazer Construir uma casa Que ia receber o esgoto Para tratar o esgoto Se não tínhamos ainda O recurso Para levar até ali O material Que seria tratado Naquela estação Agora Agora hoje Não Hoje já é Já tem Já tem possibilidade De entrar Na negociação A construção De uma ETE Porque o atual governo Já está com o projeto Pronto Quase iniciando Já A sua execução Da canalização Dos esgotos Desta parte central Da cidade Que quase atinge Quase 70% Até o canal Até o final Do canal da praia E isto com o recurso Próprio da prefeitura E se nós quisermos Temos que a vez Tomar empréstimos Absurdos Talvez até comprometer Na nossa receita Para corrigir um problema Que não é só nosso Porque nós sabemos Que nós temos Parcelo Nós temos Nós temos Os detritos De esgoto Mas se tem muito esgoto Hoje é porque A Itabira Cresceu em função Da mineradora Que aqui veio E cresceu Desordenadamente O nosso município Fez Cresceu Nós trabalhamos Nós sobrevivemos Trabalhar nessa empresa Na verdade Mas não é por isso Que nós podemos Aqui omitir As circunstâncias Os problemas Que hoje Está afligindo O nosso município E nós precisamos Que os novos Dirigentes da empresa Passam a olhar A Itabira Como o berço Da vara Do Rio Doce E não é tirada aqui Uma parte burocrática Que ajudava Muito O nosso município Levando para o Espírito Santo Onde não Onde E surgiu O crescimento Do Espírito Santo Graças ao minério De Itabira Era preciso É preciso olhar Com mais atenção E procurar Corrigir Esse problema Ambiental O ambiente social De desemprego De pobreza Que nós temos Em nosso município Muito obrigado A todos E espero Que os conselheiros Levem bem atenção Tudo Que foi Dito Nesta Assembleia Muito obrigado Passamos para a parte Para a sétima parte Convidando Prefeito Municipal Estabele Já que souber Do Espírito Santo Para a sua comunicação Senhores Conselheiros Do Copan Senhores membros Do FEM Senhores Vereadores De prefeitos Que estiveram Aqui Senhores Dirigentes Da Bada Do Rio Doce Senhores Técnicos Que elaboraram Relatório Trabalharam Meus amigos De Itabira Boa noite Amigos e amigas Boa noite Eu Venho trazer Aqui Algumas poucas Palavras Mas No sentido De reflexão Nós Preciso De nós Entendermos As coisas No seu tempo A Vale do Rio Doce Enquanto foi implantada Em Itabira E ela começou Em Itabira Em 1942 E entrou em operação Em 1945 Nós assistimos A empresa Fazer coisas Aqui em Itabira Que não se faz Hoje mais Porque não existia Uma legislação Ambiental A primeira lei Ambiental do Brasil Foi votada Em 1980 E foi Reglamentada Em 82 E até hoje Ela está em fase De regulamentação Com decreto Que foi Assinado ontem Pelo presidente Da república Então nós Dizemos aqui Que a Vale do Rio Doce Fez absurdos E que a comunidade De Itabira Foi omissa E foi parceira Dos absurdos Não é bem verdade A comunidade De Itabira Sempre lutou Com outros absurdos Que se fazia aqui Mas ela não tinha Instrumentos Instrumentos legais De se organizar E se contrapor A Vale do Rio Doce Hoje é diferente Hoje existe Uma legislação Ambiental E existe Homens Mulheres Que são agentes E fiscalizadores Disso E é por isso Que hoje É possível Fazer uma audiência Dessa Para discutir O licenciamento Ambiental Corretivo Da Vale do Rio Doce Que ela pediu Não porque Ela seja boazinha Que ela esteja Interessada Em corrigir Todos os problemas De Itabira Porque em 94 Ela foi acionada Pelo Ferro Em 96 Ela preparou Um relatório E pediu O licenciamento Corretivo Mas mesmo assim É um avanço Eu estou dizendo isso Para a gente ser justo Porque senão Nós vamos achar Que só hoje Existem técnicos Bons Fazendo bons projetos E existem políticos Defendendo os interesses Da cidade E que para trás Todo mundo era ruim Todo mundo era vendido Não é bem assim Eu gostaria até De fazer justiça Também aos técnicos Da Vale do Rio Doce E fazer justiça A Vale Que fez Muita coisa Fez alguma coisa Tem projeto Sim Mas infelizmente Os interesses Econômicos Se sobrepunham Aos interesses Ambientais E era isso E só isso Mas nesse momento Eu gostaria De dizer Que nós estamos Entendendo A unicidade Desse momento A gravidade Primeiro É o primeiro Momento Onde após A legislação Ambiental A Vale do Rio Doce Tem que se submeter A legislação Para ter um licenciamento Aprovado E é um outro Momento Também Importante Por outra natureza A Vale do Rio Doce Que era uma empresa estatal Portanto É um vetor De desenvolvimento Do governo brasileiro Porque em várias situações Já houve Impasse Entre a comunidade E a Vale Mas sempre se colocava Que os interesses Nacionais Estavam acima Dos interesses De uma cidade E a cidade Se curvou a isso Mas hoje A Vale do Rio Doce Não é mais Uma agência De desenvolvimento Uma empresa privada Que visa o lucro E é justo E isto é correto As empresas Têm que visar o lucro Mas A empresa Tem hoje Que buscar Retomar Um novo patamar De relacionamento Com a sociedade Com os seus Trabalhadores Com a cidade Que existe E que já existia Quando ela se implantou Porque não é possível Uma cidade De 150 anos Se curvar A uma empresa De 50 E principalmente A uma empresa De 50 Que nasceu aqui Pequena Que no início Para fazer As suas compras Era preciso Que o superintendente O Itamirão Doutor Pedro Abonasse a empresa Para ela comprar As inchadas Para ela fazer A exploração Do biné de ferro Hoje A Vale do Rio Doce Não precisa mais Que ninguém De Itabira Abone Até porque Ela é muito maior E muito mais poderosa Do que Itabira Mas Itabira Também Se acha No direito De não se curvar A Vale do Rio Doce Nós Estamos aqui Apresentando Um relatório Que Contrapõe Ao relatório Que a empresa Apresentou Pedindo Do licenciamento Nós estamos pedindo Ao Copan Que examine Esse nosso relatório E que não conceda O licenciamento A Vale do Rio Doce Porque o relatório Dela É insuficiente Não tem substância E não aponta Os caminhos Para hoje Para médio prazo E para longo prazo Nós Vamos Entregar Esse relatório Para o nosso Alcopan Nós Queremos Que esse licenciamento Não saia Antes Que haja Um entendimento Maior E mais profundo Entre A Vale do Rio Doce A comunidade Itabira E os técnicos Do Copan E do Ferro Estamos também Anexando Outro documento Que é um documentário Que nós fizemos Aqui em Itabira Sobre a questão ambiental Eu gostaria Até de pedir O presidente Que após A audiência Após A finalização Oficial Da audiência Passasse Esse documentário Para as pessoas Que estão aqui Porque Eu imagino Que ele pode ser Em contraponto Ao documentário Que nós assistimos Aqui no início Da audiência Ele coloca O outro lado Da verdade E todos nós Sabemos Que uma história Pode ter Mais de uma versão Então Eu acho Que é importante Que os senhores Conselheiros Do Copan E que os senhores Que estão presentes Aqui Tenham o direito De ver O outro lado Das coisas Muito obrigado Eu vou entregar Esses dois documentos Ao presidente Em função De algumas informações Que foram apresentadas Aqui Mas Se comportou Com a educação E com a generosidade Que é típica Daquele tabino Muito obrigado Aos meus conterrantes Eu tenho orgulho De os senhores Muito obrigado Vamos passar Para o próximo bloco Que eu destinava As réplicas Pelo empreendedor E seus consultores Evidentemente Que Por tudo Que foi dito Aqui Não vamos esperar Que a empresa Tenha o tempo suficiente Para Prestar todos Os esclarecimentos Que foram solicitados Ou mesmo Responder A todas as críticas Evidentemente Que a empresa Deve Procurar Os pontos Centrais Os mais importantes E Ela terá também Oportunidade De apresentar Por escrito Documentação E prestação De esclarecimentos Que foram aqui solicitados E ao longo De todo o processo De licenciamento Então com a VAR Do Rio Doce E seus consultores Um prazo Até 15 minutos Para as réplicas Na réplica Falará pelo empreendedor A gerente de meio ambiente Da diretoria de ferrosos Sul Da companhia Valorio Doce Doutora Isaura Maria Vieira Pinho Bom, boa noite a todos Como o senhor prefeito Falou daqui de baixo Eu vou também Me dar o direito De não subir Né? Acho que a gente fica mais perto E mais fácil De conversar Olha Eu realmente Teria aqui Acho que Horas Para falar Né? Pelo evento Pelo material Que a gente apresentou Pelo meu Passado técnico Na área de meio ambiente É Mas algumas coisas Me chamaram a atenção Não estavam nem no script Tá? É mais que uma Uma É É É um desabafo, né? E aliás É um elogio Realmente Que foi feito Aí pelo senhor prefeito A comunidade Eu acho que uma Uma audiência Pública Dessa Pera um pouquinho Eu quero água Que eu não quero ficar Que nem você ficou Aqui seca A poluição Não, Silêncio Não, obrigada Eu queria elogiar Realmente A comunidade Presente Porque com toda A emoção Seja por que causa For Não vai aqui Nenhum juízo De valor Nem de um lado Nem de outro Mas realmente O comportamento De vocês É digno De receber Os parabéns Da empresa Tô falando Pela empresa Agora, né? É Vocês se mantiveram Num total E absoluto Respeito A todas as opiniões Colocadas aqui Né? Então realmente Eu enfatizo Os parabéns Que o senhor Prefeito Deu aos munícipes E a todos Os presentes Como eu coloquei Como foi colocado Aqui pelo Zé Cláudio É possível A gente Dar respostas Em 15 minutos Que já não são mais 15 A tudo que foi colocado Existem as 5 dias úteis Existe a proposta Feita pela própria direção Da empresa De que periodicamente Nós estejamos Reunidos Para discutir Questões de interesse Da comunidade E questões de interesse Da Vale do Rio Doce Também Com vocês É Precisamos organizar Tudo isso muito bem Né? São muitos assuntos Existem pendências De um lado Existem esclarecimentos Do outro Agora Eu gostaria De colocar Alguns temas Que E E até fazer Algumas situações Se possível De coisas Que vocês colocaram Aqui De questões Que vocês colocaram E E também gostaria De dizer Que não nos encarem Nesse momento Não lembro aqui Exatamente Quem falou Como nenhum anjo Salvador Isso não é uma promessa Isto é uma Essa audiência Tem um valor Técnico Como foi enfatizado Várias vezes Aqui Subsidiar informações A quem decide Sobre o processo De licenciamento Então o que está Colocado aqui Em transparência Com o logotipo Da Vale É um documento A ser anexado A todo esse processo Então quando nós Colocamos lá no vídeo Que as dentre as ações A serem implementadas A gente teria A retomada Da implementação Do sistema de gestão Eu não estou repetindo Isso daqui Para enfatizar Simplesmente Mas para fazer Uma ligação Com muitas das coisas Que vocês colocaram Né É Eu não vou ler Esses itens todos Mas existem pontos Extremamente importantes Que ao se retomar Essa implementação E ao se estar tratando Da implementação Do sistema de gestão Na diretoria Do sistema sul Isso passa a ter Uma força Muito maior Não só Sob o ponto de vista Da empresa Sob o ponto de vista Ambiental Mas também Sob todos os aspectos Ambientais Significativos Da empresa E o seu respectivo Controle operacional Conforme prevê O próprio sistema De gestão ambiental Faça alguns Como eu falei Teria horas Né Para a gente conversar Ações a serem implementadas Houve quem colocasse aqui Eu até comecei a anotar Os nomes E para fazer Essas ligações Mas foram muitos E eu acabei Me perdendo A implementação Do ecogel Que é mencionada Houve quem colocasse Aqui a necessidade De estar se Conhecendo O real valor Das áreas Florestais Da vale Né Essa implementação Essa implementação Do ecogel Que já está Em andamento Tem exatamente Esse objetivo Qual é o valor Econômico E qual é o valor Ambiental Né E de que maneira Isso poderá vir a ser Conduzido Dentro da empresa Outro Eu vou voltar a falar Nisso aí Daqui a pouquinho Não, desculpa Volta naquele lá Quando vocês colocam Aqui, né A questão de resíduos A questão de Monitoramentos A questão de Efluentes O programa de minimização De resíduos E o programa de minimização Da disposição Dos resíduos No solo Que também vai ser citado Um pouco mais A frente Talvez venha a ser Hoje Uma das alternativas Mais importantes Dentro de toda A questão de Que nós estamos Chamando aí De um processo Alterativo Né Um procedimento Que poderá Vir a alterar Algumas situações Atuais O mapeamento Da rede hidráulica Que foi mencionado Que é fundamental Para toda e qualquer Empresa Asegurar Que o monitoramento Do seu efluente hídrico Ou monitoramento Dos seus efluentes hídricos É realmente Apresenta valores Que tenham Credibilidade Né É só a partir disso Que a gente vai ter Um monitoramento Eficaz Consistente Continuidade E melhoria Das ações de controle Já implementadas Que não se pode negar Que existem E são várias Né Próximo Quanto tempo eu tenho Por favor Dez minutos Dez minutos Bom Ainda na linha Das ações A serem implementadas Quando a gente coloca Aqui O estabelecimento Vejam Todas as coisas Estão sendo colocadas Aqui Eu não estou falando De nada De grande impacto Eu não estou Marqueteando Nenhuma solução O que eu estou colocando São soluções técnicas E são soluções técnicas Que embasam Um programa De gestão ambiental Né Não adianta Nenhuma Se essas coisas Não acontecerem Dificilmente A gente vai conseguir Garantir Um resultado Né Estabelecimento De requisitos Para fornecedores E prestadores De serviços Como forma Inclusive De exercer Influência Sobre a rede De fornecedores Da Vale Ontem Houve uma Uma reunião Na Vale Hoje Vocês mencionaram Isso aqui também A questão Do fomento A agência De desenvolvimento Coisas desse tipo Né É Quando a gente Está trabalhando Nessa Nessa rede De fornecedores Existem uma série De coisas Acontecendo Existem uma série De propostas Que realmente Poderão vir A A Originar Algumas Algumas Parcerias Né Exatamente Nessa linha O que nós estamos Fazendo hoje Nós estamos fazendo Uma análise Crítica De contratos Vigentes Para inserção De requisitos Ambientais Como cláusulas ambientais Na verdade Cláusulas contratuais O que significa isso Rever todos os procedimentos Existentes Hoje Para seleção E contratação De serviços De fornecedores Né Priorizar Fornecedores E E emprestadores De serviços Que tenham Já Um desempenho Ambiental Consistente Né É uma forma Da gente começar A agregar Valor ambiental A todos os serviços Que a empresa Vem desenvolvendo Outra Por favor Estabelecimento De convênios Com universidades Estabelecer Uma relação De parceria Com centros De excelência Para aprimoramento Tecnológico Buscas De alternativa Nós Fizemos Um contato Itabira É bastante pequeno E é Claro Esse contato É conhecido Fizemos um contato Com a Afoncese Temos uma reunião Com a Afoncese Amanhã Tarde Estamos discutindo Vamos amanhã Discutir Uma proposta De trabalho Com a própria Afoncese Quer dizer É Esta linha Inclusive É uma linha Na busca De alternativas De reprocessamento De resíduos Como é Especificamente A minha área De competência Eu tenho que tomar Muito cuidado Para esgotar O tempo Mas existem Aquela Colocação De atuação Como agente Indutor Da implementação De polos De reprocessamento De resíduos Nos municípios Inseridos Na área De influência Da Vale Eu acredito Que essa é A única E grande Saída Que as grandes Empresas Hoje tem Para minimizar A disposição De resíduos No solo Não existe Outra É reprocessar Reprocessar E reprocessar E nós ainda Temos uma carência Muito grande De empresas Reprocessadoras De resíduos Então a grande Alternativa Que a gente tem Hoje É buscar Essa atração Pesquisas Alterativas Que viabilizem Soluções Para Identificação E valoração Da biodiversidade Da fauna e flora Amarrado Aquele projeto Do ecogel Através De convênios Com a universidade Buscar Essas pesquisas E buscar Que esses resultados Sejam feitos Dessa forma Interativa Novas alternativas De reabilitação De áreas degradadas Aproveitamento Econômico De maciços Florestais Novas alternativas Para a reabilitação Das áreas Exauridas Por que? Colocando aqui Nós estamos Todos presentes Aqui O poder público Manifesto Por várias Por vários Cidadãos Aqui O órgão ambiental Competente Oficial As organizações Não governamentais O empreendedor E a gente sabe Perfeitamente O seguinte Para tudo isso Existem A parte técnica Ela é Ela é bastante Contestável Sempre As tecnologias Estão acontecendo E estão evoluindo Eu tenho certeza Caracterizada Caracterizada O empreendedor O empreendedor O empreendedor Iniciativa privada Ela tem que ser Colocada Como Tendo A base Econômica O negócio Da empresa Tem que ser mantido E a compatibilização Com a questão Ambiental Sendo um dos requisitos Fundamentais Do negócio Da empresa Né Então Essa visão Que você colocou Particularmente Eu compartilho Dela Desculpa Emanuel Asegurar Que atividades Sejam realizadas Pelos melhores Profissionais Específicos Através Da implementação Da estratégia De terceirização Eu tenho Eu venho De algumas Experiências Muito interessantes Com a terceirização E E a terceirização Não como Uma Uma Empreterização Mas sim Através De um estudo De benchmark Em linhas gerais Quem é Dentre aqueles temas Dentre aqueles serviços Que nós temos Com consciência Que não é a nossa Especialidade Que nós não somos Os melhores Para fazer Buscar no mercado Quem já faz Isso bem Quem é reconhecido Tecnicamente E dentre esses serviços Houve até Quem colocasse Aqui algumas coisas Né Que Acho que as respostas Implicitamente Estão aqui A terceirização Da gestão Do parque Do Itapeiro Sul Nós reconhecemos Que talvez Nós não sejamos Não tenhamos A melhor Competência técnica Para fazer essa gestão Quem é que tem Operação Operação Manutenção Sistema de tratamento Da rede Monitoramento E outros Né A implementação De programa De conservação De energia Esse é um assunto É um assunto Extremamente interessante No qual A gente está fazendo Aí uma Uma Auscultando Um trabalho A ser feito Com furnas Para que a gente Possa Estar Inclusive Inserido Dentro do momento Nacional Né Onde a questão Da energia É uma questão Bastante séria Disponibilização Dos resultados De desempenho Ambiental A comunidade Isso também Está sendo Estamos aguardando Uma proposta No dia de amanhã Como é que isso Pode acontecer Com base No diagnóstico Ambiental Já realizado Esse é um ponto Muito importante E que É Não é bem Uma ação A ser implementada Mas no objetivo Está claro Consolida Foi feito Um diagnóstico E ela Queria até Colocar o seguinte Foi falado Aqui sobre Questão Da ferrovia Eu queria dizer Para vocês Que o diagnóstico Da ferrovia Também está Sendo elaborado O diagnóstico Ambiental Da regional 3 Já foi elaborado Está sendo Feito Da regional 2 e 1 Consolidar O plano De ação Decorrente Desse diagnóstico E solicitar Que os Condicionantes De licenças De termos De compromisso E outras ações Outras ações Quais Cuja necessidade Foi detectada Pela própria Vale Por meio Desse diagnóstico Sejam Transformados Em itens De um termo De compromisso Global Hoje Vocês falam De um plano Diretor De 86 Tem um termo De compromisso De 93 Tem um termo De condicionante De licença Isso é Absolutamente Sob o ponto de vista De gerenciamento Da situação Dentro da empresa É absolutamente Impossível Se gerenciar A questão ambiental Com condicionantes Diferentes Amarrados A situações Diferentes Alguns zerados Em parte Outros não Outros zerados Totalmente Então É realmente Fazer um grande Termo De compromisso E para quem Teve qualquer Tipo de dúvida Sobre a afirmação Feita logo de início Pela corporação Da empresa Que está proposta De se ter Uma Um contato Periódico A gente está propondo A criação Do Disque Vale Um canal De comunicação Direta Da Comunidade Das associações É claro Que nós precisamos Organizar isso Porque com todo Esse entusiasmo Que vocês têm A gente criar Um Disque Vale Colocar um 0800 Da vida Nós vamos ter Que ter umas mil Pessoas lá dentro Só para a gente Poder estar dialogando Então Precisamos organizar Isso De que maneira Pode acontecer Através de associações Enfim Vocês têm um grau De organização Importante aqui Tá Considerações finais Coincidiu Viu, Zé Bom Algumas coisas São muito importantes Serem colocadas O negócio da Vale É a mineração A Vale está Como sempre esteve Sensibilizada A apoiar Iniciativas Do poder público O empreendimento Da Vale Em Itabira Houve Acho que a segunda Pessoa Que colocou aqui A Vale exporta Resíduos A Vale é a maior Mineradora do mundo Quer dizer Isso é uma realidade O empreendimento Da Vale Em Itabira Tem projeção Em nível mundial Outro item Importante Com a base Tecnológica Atual A perspectiva É de estar Em atividade Até 2025 A empresa Vem postergando Projetos Em outras áreas E priorizando Itabira A empresa Hoje tem Conhecimento Do seu status Ambiental E está buscando Alternativas técnicas Que assegurem A melhoria Contínua Do seu desempenho Ambiental A última E como mensagem Da diretoria De ferroso Sistema Sul Participamos Do passado De Itabira Somos Uma realidade Em Itabira Queremos participar Do futuro De Itabira Como parceiros No fomento Do seu desenvolvimento Muito obrigado Em nome do solicitante Pergunta Doutor Kayser Quer fazer Alguma consideração É muito importante A gente Realmente Chegue no final De quase Cinco horas De discurso De conversa Eu me sinto Feliz e aliviado Por quê? Porque eu acho Tenho absoluta certeza Que nós tomamos A decisão certa Foi a realização Da audiência pública Depois Após mais de 60 intervenções Durante a noite de hoje Com mais de 12 páginas De anotações pessoais Mais o que foi dito Que foi assimilado Pelos senhores conselheiros Eu acho que isso foi importantíssimo Para enriquecer O nosso parecer E falar que realmente Se não houver Uma aproximação Entre a Vale e a Comunidade Dificilmente se resolverão Essas questões E por último No último caso É muito importante Que a gente tenha O pessoal do Codema Ao nosso lado E nós convidamos A participar Porque a FIA Não é composta De super-homens Nem seres iluminados Que vão sozinhos E resolver uma questão Tão complexa e complicada Como a questão aqui Do licenciamento de Itabira Muito obrigado E eu que agradeço O privilégio de estar aqui presente Para fazer o encerramento Dessa sessão Eu só queria lembrar O pleito do prefeito Eu já havia anunciado antes Nós vamos encerrar formalmente Essa audiência Dentro do que é previsto na norma E logo após A prefeitura vai passar o vídeo Que o prefeito mencionou E aqueles que se interessaram Permaneçam no recinto Para assistir Prefeito, é quanto tempo de vídeo? Parece que 12 minutos? 8 12 minutos Eu quero dizer que A prefeitura já havia entregue Esse vídeo a FEAM A Ocupam No encerramento Eu gostaria de dizer De agradecer em nome A Ocupam Do Conselho Estadual de Política Ambiental E também da Fundação Estadual Do Meio Ambiente da FEAM A oportunidade De poder compartilhar Com a comunidade local E com o poder local Com a própria empresa As dúvidas Dessa discussão Que certamente Em muito Vai enriquecer O processo de análise De elaboração Do parecer Que nós vamos enviar Ao Copam Declaro encerrada a sessão Com os nossos agradecimentos A todos Muito obrigado Explorando a riqueza Do histórico mirando No princípio Timidamente Com uma incipiente Tecnologia Tempos heróicos É que a população curiosa Traída pelo novo Assistia impassível A agitação Dos primeiros tempos Invadiu a pequena Intímida Itabira Dando ao povo A sensação De progresso O Cauê Que presidia Nossas vidas Dominando Nossa paisagem Física E nossas almas A tudo assistia Mal sabíamos Nós E a montanha Que o brilho Do progresso Teria custo alto E que ao final A riqueza Escorreria Entre os dedos E a montanha Colvilhada Em um laço Seu TNT Seria embarcada O maior trem Do mundo A montanha Detonada É agora o vazio Uma cratera De mais de 3 quilômetros De comprimento Por 2 de largura E meio quilômetro De profundidade A empresa No seu plano diretor Meio ambiente Área de Itabira Elaborado Há 12 anos Em 1986 Propôs A proposta Para o lado Do Cauê É a seguinte Convocar Um grupo De artistas Intelectuais Que estudem Um tipo De intervenção Afim de realizar Seu efetivo Valor cultural Tornando Suas qualidades Espaciais Acessíveis A pessoa comum Não há solução Possível Que encubra Uma tal intervenção Na paisagem Assim A única posição Possível E aceitável É a exposição E utilização Da área Tal como resultou Da atividade De mineração Com todas as vantagens E desvantagens Assumir o paradoxo Entre desenvolvimento Tecnológico E interferência No meio ambiente Resultando Num produto cultural Com todas as suas Contradições O peco do Cauê Nunca mais deixará De ser apenas Um retrato Na parede de Drummond No entanto A lavra de Cauê Está aí E deve permanecer Como testemunho Pode-se e deve-se Portanto Tirar partido Da situação existente Reabilitando O meio ambiente Danificado E criando eventos Culturais Talvez Com um enorme Arquiteado Testemunho A população Aguarde o cumprimento Do compromisso Assumido Há 12 anos Quem nunca ouviu Falar da fazenda Do portal Geraldo dos Santos Andrade Filho de doutor Altico Drummond de Andrade E sobrinho Do poeta Carlos Drummond de Andrade Morou na fazenda do Pontal E fala sobre ela Era um lugar maravilhoso Onde se plantava Onde se criava gato E onde era praticamente Uma sala de visita De Itatilho Pois lá tinha O maior palmar da região Acabou porque a Vale Demonstrou o interesse De adquirir Era para o fim Que é hoje Jugar minério Jugar o sino minério Então meu pai Que era Um dos donos Ele causou Não eram os donos Então ele vendiu A propriedade Na época Para Delgumineiro Que posteriormente Vendia para a Vale Ele previu Num poema Que isso ia acontecer Onde uma página Diz que Dos secos murros Escorrerá o ferro Que tampará o quadro sinistro Onde não haverá mais privilégios O próprio Carlos Lundi Andrade Avalia os estragos Da atividade minerária Na área da fazenda do Pontal Em crônica de sua autoria Passaram-se os tempos E a fazenda acabou vendida A uma empresa estatal Que ali instalou Uma represa Para depósito De rejeito Do minério de ferro Por ela explorado Assim terminou Subinérsia a fazenda do Pontal Antiga dos Doze Vintens Ou Fazenda dos Doze Uma área de duzentos alqueires Em campos de ótima qualidade Com pastagens Os cem alqueires restantes Racham-se ainda Em matas e capoeiras De superior qualidade Para a cultura Contendo grande quantidade De madeira de lei Existem vinte mil pés de café Ocupando uma área De cinco alqueires É servida Por excelentes aguadas Movendo a mais alta Um engenho De serrar madeira Hoje Que tantos sonhos Já são passados E não é mais hora De retocar a vida Sinto falta Do que não tive Ou perdi Por debilidade minha E chego a considerar-me Fazendeiro do ar Minha geração Assistiu ao final Do processo de dissolução Da propriedade rural Patrimônio tradicional De clãs Em troca De uma industrialização E uma urbanização Que aumentaram O número de pobres E só distribuíram Felicidade A pouca gente Em seu plano Diretor Meio ambiente A área de Itabira Elaborada em 1986 A barra do Rio Doce Prevê a utilização Da lavoura do Pontal Como área de lazer Após a reabilitação De parte da área Estoreada Da lagoa do Pontal A propõe-se a criação De uma área de lazer E esportes Para uso Da comunidade Do mirando O lazer social Descanso Combinado Com a melhoria visual E saneamento Da área Se constitui Numa necessidade Vital para a cidade Outra razão Que justifica o projeto É o baixo curso De sua implantação Visto que com o programa De revegetação E implantação De quadras esportivas E equipamentos Aproveitando-se Materiais encontrados Na região Obtém-se um resultado Excelente Quadras poliesportivas Para jogos Como peteca Malha Vôlei Futebol Entre outros Distribuídas de modo A servirem Para várias atividades Em seu relatório E plano de controle Ambiental Distrito Terrífero De Itabira Elaborado Dez anos depois A Vale do Rio Doce Afirma Já ter cumprido A proposta De transformar A bagua do Pontal Em áreas de lazer No âmbito urbano Itabira conta Com o centro De lazer do Pontal Recentemente plantado E situado Na estrada Que liga Itabira-Santa Maria Além deste Encontram-se também Os parques Da água santa E da praia Parques da água santa E da praia Nunca foram vistos Enquanto a área De lazer do Pontal Bom, depende Do que se pode chamar De área de lazer Hoje São mais de 400 hectares De área Escoliada De rejeito mineral E esgoto doméstico E esgoto doméstico Tava Bancalor, sítio dos Hilarios. Ontem, local trazível, com pomar, reserva de mata com madeiras de lei, agricultura de subsistência, orquídeas. Hoje, desapropriadas pela Vale do Rio Doce, as propriedades foram degradadas, com as nascentes comprometidas pelo material estéreo ali acumulado. Fazenda do Capão, ex-propriedade da Vale do Rio Doce, loteada em 13 sítios vendidos a terceiros. 10% da água do Complexo Pureza, que abastece 50% da cidade, provém dessa área. E hoje, com propriedade pulverizada, as nascentes correm o risco de serem comprometidas em razão de os novos proprietários desconhecerem, muitas vezes, as leis ambientais. Valenciais comprometidos, cursos d'água assoreados pelo rejeito do minério, florestas destruídas, áreas imensas erodidas, meio ambiente violentado. O verde é hoje coberto e encoberto por uma ronda degradação ambiental. A CVRD capta essa água na Represa do Rio de Peixe, usa no processo industrial de mineração e devolve a Represa em forma de esgoto industrial. E pensar que este manancial é a única alternativa de Itabira para servir à população, em caso de deficiência das estações Pureza e Gatos. A face posterior da área, antes ocupada pelo Cauê, vem sendo invadida pela erosão. É o cinturão marrom da terra ferida e ofendida pela irresponsabilidade da Companhia Valido 12, pelo desrespeito à cidadania da população itabirana. As proporções são tão grandes que embolem até mesmo torres de alta tensão. Com um arrojado desejo de sobrevendência, a natureza grita por socorro. Insiste em ter vida. Em entrevista coletiva à imprensa, realizada em Itabira, a doutora Isaura Pinho, gerente de meio ambiente da diretoria de minério do Sistema Sul, falou sobre questões ambientais. Confira parte dessa entrevista. A partir desta primeira avaliação já da área de mineração, isso já foi, já está sendo encaminhado para ser transformado num plano de ação. Então, hoje nós diríamos o seguinte, nós já temos condições de fazer um planejamento que envolvam ações a curto, médio e a longo prazo. Existem algumas pequenas coisas que já foram resolvidas ao longo até do processo de auditoria, de avaliação, e existem outras que estão aí, algumas até merecendo um estudo técnico mais pormenorizado da nossa parte, colaboração de consultores externos, especialistas e tudo isso. Então, nós estamos nesse estágio hoje, né? De conhecer a área, fazer o diagnóstico global e fazer esse planejamento. Esse diagnóstico não tinha como meta que a diretoria de repente dissesse, não, tá bom, o que tem para fazer isso? Então, nós vamos começar a resolver tudo isso agora, até porque é impossível, tá? O importante é ver o seguinte, existem pontos positivos, existem programas que deram certo, que serão, será dada continuidade a eles, existem programas que precisam ser melhorados, existem programas e ações que precisam ser implementadas. E tudo isso agora está sendo tratado como um único cenário. Então, elaborar um planejamento, se diz, olha, isso será feito agora, isso será feito a médio prazo, isso aqui será feito a longo prazo, né? Agora, a identificação do grau de prioridade está calcada em alguns critérios. Dentre eles, o critério de gravidade dos eventuais impactos associados, o critério de investimentos, de desembolso da empresa, né? Então, eu acho que o mais importante nesse momento é a empresa ter o real conhecimento do seu... E aquela pergunta, né, onde estamos ambientalmente, né? Que é para que fique muito claro nesse momento, bom, qual é agora onde nós queremos chegar. Então, já existe hoje uma determinação básica da diretoria, que é o seguinte, Nós temos consciência que nós vamos, neste primeiro momento, privilegiar o atendimento à legislação. De projeto em projeto, há 54 anos, a CVRD vem calçando nossos caminhos. Esperanças que se acendem, decepções que amarguram. Pouco do muito a ser feito, Itavira recebeu até agora. Bolsa os anéis, como eles, os dedos. O que fica? A tristeza da terra arrasada, do tudo, o nada. A tristeza da terra arrasada, do tudo, o nada. A tristeza da terra arrasada, do tudo, o nada. Obrigada.